O Conselho-Ministro aprova o Projeto-Decreto-Governo, onde regula o procedimento de licença na inspeção de atividade e economia. O Conselho-Ministro aprova o Projeto-Decreto-Governo, onde regula o procedimento de licença na inspeção, onde regula o procedimento de licença na inspeção, mas aprova o modelo de formulário na impresso e o âmbito de licenciamento comercial na industrial. O objetivo é garantir a abertura e alteração e a renovação do estabelecimento comercial e industrial. O Ministro do Comércio e Indústria aprova a licença na indústria e comércio. O Ministro do Comércio e Indústria aprova a licença na indústria e comércio. O Diploma de Ciranei aplica na atividade industrial e comercial, onde regula o risco médio e o risco as, onde regula a operação e o território nacional, onde estabelece procedimento formulário. No impresso deve precisar a licença na atividade sirenei. Maritura Costa, Emerição Martins, GmN.